Em 2008, o Museu do Futebol foi construído com a intenção de levar torcedores e fanáticos por futebol a conhecer um pouco mais sobre essa arte, demonstrando gols, dribles, defesas e momentos históricos que marcaram o esporte. Localizado no bairro do Pacaembu, o Museu do Futebol localiza-se perto da Praça Charles Miller, dentro do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, embaixo da arquibancada. Aqui se narra uma história que começa com Charles Miller, quando o futebol chega ao Brasil no final do século XIX e vai até meados dos anos 1930, nos primórdios da profissionalização do esporte e da aceitação de atletas negros e mestiços nos clubes. 430 imagens mostram o contexto da época, dos barões do café ao povo mais humilde que conquistou para si o futebol e o reinventou. Nesta sessão do museu podemos encontrar, segundo a história, os anjos barrocos, que são 25, considerados criadores do futebol e arte brasileiro e ídolos de várias gerações, os quais são vistos como anjos cujas asas os transportam até a catedral, onde se cultuam a inventiva, a poética e a magia do jogo. Esta sessão é onde nós, torcedores, somos exaltados. A empolgação que provém das arquibancadas e motiva jogadores, deixando o espetáculo mais bonito, é representado em telões que utilizam gritos reais à torcida para dar a sensação de que estamos dentro do estádio, no meio da torcida. O rádio, primeiro meio de transmissão de jogos futebolísticos, ainda presente atualmente, é evidenciado nesta sessão. Sessão essa apresenta narrações de grandes jogos, causando enorme nostalgia nos visitantes mais antigos. O Brasil é o único país a participar de todas as copas no mundo, e também é o único a ganhar a taça por cinco vezes. Aqui você encontra detalhes desses campeonatos e o pano de fundo do momento político, social, econômico e cultural em que cada um deles ocorreu. Povos, líderes, retratam presidentes, missas artistas, ditadores da moda, torcedores anônimos e gênios da bola. Todos personagens de uma mesma história, as copas do mundo. Todos personagens de uma mesma história, as copas do mundo. Uma das qualidades do Museu do Futebol é a sua acessibilidade e facilidade no entendimento das obras, além da acessibilidade com elevadores, livros, legendas e maquetes voltadas para pessoas com deficiência visual, o que torna o museu muito mais compatível e de fácil acesso para todos os públicos. Como podemos ver nessa obra, onde o Pelé faz o famoso chute de bicicleta, o goleiro Gilmar em ação e a representação do Ronaldinho Gaúcho com a bola no pé. Para as pessoas com deficiência visual, esses retratos, eles são feitos, além de ser táticos, eles conseguem mostrar para as pessoas como eram os jogadores. Aqui é o Mané Garrincha e o Pelé é do Rio do Futebol. Aqui retrata também até a crisposidade do cabelo dele. Nessa sessão do museu podemos observar curiosidades numéricas que norteiam o futebol brasileiro. E não sonhou em ser jogador de futebol? O museu não é só um local para rever o momento do futebol Também há atrações para divertimento do público Como mesas de pebolim e um sensor que mede a velocidade do seu chute O maior estádio do mundo foi construído para essa vitória Um empate era suficiente A euforia tomava conta do país 1 a 0 Brasil A Copa é nossa 1 a 1 A Copa ainda é nossa 2 a 1 Uruguai O coração do Brasil para O museu tem o intuito principal de trazer todas as informações e curiosidades a respeito do futebol Trazendo à tona momentos ruins Como exemplo a final da Copa de 1950 Em que o Brasil toma o gol do Uruguai calando assim o Maracanã E também bons momentos Como o gol do Rivaldo na Copa de 2002 na Coreia Não posso morrer pelo meu time Se ele perder que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganha Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de derrar Tudo é da loucura Amapé é o terror A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é bem